Finalmente, finalmente as listas dos Commanders de Senhor dos Anéis estão saindo, estou aqui ao vivo na Twitch.tv, porque a gente estava fazendo uma live especial de feriado com bastante Commander com os apoiadores, o pessoal do chat está ali, está vendo? Vocês estão analisando essa lista comigo ao vivo e você que está vendo aqui no YouTube, obviamente, pode deixar nos comentários, pode deixar aquele like, pode se inscrever no canal, mas se quiser acompanhar esse tipo de interação aqui ao vivo, tem que colar na twitch.tv barra Diário Planeta Alta, tem que me seguir no Twitter e no Instagram, porque sempre que eu entro ao vivo, eu estou divulgando lá, beleza? Começamos com aquele que promete ser o melhor deck de Commander pré-montado nos últimos tempos, se não de todos os tempos, porque assim, eu recebi uns spoilers, a gente teve algumas cartas leakadas, mas a gente não sabia ainda o que seria reprintado, eu recebi alguns spoilers disso aqui agora durante a live, que eu falei assim, impossível, mas é possível, e vamos dar uma olhada aqui, esse deck galera, é o deck do Sam e do Frodo, tá? É o deck de comida, ele é o deck branco, preto e verde, onde o Sam ajuda a fazer comida e diminui o custo para você sacrificar comida, e o Frodo, ele tem uma mecânica ali com o anel, né, com a tentação, cara, é muito, muito, muito flavor, né, tem muito a ver com a história do Senhor dos Anéis, e me parece ser um deck com uma mecânica muito forte ao redor de ganhar vida e, enfim, fazer os oponentes perderem, tá? Então, vamos começar com nada mais, nada menos do que Aves do Paraíso Absurdo, gente, gente, assim, Aves do Paraíso é uma carta que ela é reprintada de tempos em tempos, e ela sempre está por volta dos seus 20 reais, assim, sempre, é uma carta muito boa pra Commander, principalmente Commander de 3 cores, né, Commander que você quer rampar, ou seja, acelerar a sua mana, né, ter mais manas, o quanto mais rápido mais manas você quer ter, É... e ela corrige a cor do seu deck, então um deck de 3 cores, ter uma Aves do Paraíso é muito boa A gente tem Essence Warden, né, quando outra criatura entra em campo de batalha e você ganha de vida, então faz jus aí a ganhar vida Woodfall Primus, um bicho custo 5, 6, 7, 8, 6, 6 atropelar, quando entra em campo de batalha, destrói a permanente não de criatura alvo e tem persistir É um bichão pesado, aquele típico bichão pesado que eles botam em pré-com, que destrói coisas, que pode ser substituído por algo, é... melhor, mais barato, em custo de mana, e às vezes nem tão caro com relação a dinheiro também Mentor of the Meek pra comprar carta é muito bom, esse deck tem 33 criaturas O mentor é, toda vez que outra criatura com poder 2 ou menos entra, você pode pagar um se fizer comprar uma carta 33 criaturas, então você vai poder comprar bastante carta se você conseguir fazer o mentor cedo, né O Great Chalk, custo 6 flash quando entra, é... as criaturas que você... o jogador alvo ganha mais 2, mais 2, até o final do turno você desvira ela Cara, eu gosto dessa carta, você pode usar ela de várias formas diferentes pra se proteger de um ataque Pra pampar seus bichos não bloqueados em um ataque e esse ataque virar letal Ou até um ataque não letal de um oponente virar um ataque letal em outro oponente, então essa carta é muito boa, eu gosto demais Gilded Goose, sensacional, rapaziada, se Birds of Paradise já é incrível Tem a Birds e o Gilded Goose, o Gilded Goose, ele é uma Birds, né, é a mesma coisa que a Birds faz, só que você precisa criar comida Oh, você precisa... é porque ele vira, sacrifica uma comida e adiciona uma mana de qualquer cor Só que ele tem... ele quando entra em campo cria uma comida e ele pode pagar 2 e virar e criar uma comida E olha o que que é o deck? De comida, ou seja, se você precisa de comida, ele vai criar comida pra você Se você precisa de mana, o deck cria comida pra você e você tem a mana Nossa, sensacional Mano, até agora... cara, até agora tem uma carta que eu trocaria no deck mesmo assim, né, que é o Woodfall mesmo assim, né É... Save Hunter, toda vez que ela ataca ou bloqueia, você cria uma comida Ela custou 3-3-3, honesto, mediano na minha opinião Tem muita sinergia com o deck Mas é uma carta que, tipo, na minha opinião, o Power Level dela é bem mediano, então Talvez seja a candidata a você trocar por algo melhor, tá Prosperous em Keeper, custo 2 Entra em campo de batalha, você cria uma carta de tesouro Toda vez que outra criatura entra em campo de batalha, você ganha um de vida Então ele te rampa, né, e ainda tem a sinergia com ganhar vida Bom, Orchard Strider, custo 6-6-4 Entra em campo de batalha, você cria duas comidas E ele pode ser reciclado, né, pra você buscar um terreno básico Bom, Tideless Provisioneer, maravilhosa essa carta Tem o Landfall, né, quando entra a Land, você cria comida ou tesouro Você rampa ou cria a comida, né, muito boa, muito boa, muito boa Tem o Sam, que é o comandante partner do Frodo, né No começo do combate, seu turno, você cria uma comida E as comidas custam 1 a menos pra ser ativada Ou seja, ao invés de você pagar 2 e sacrificar a comida, você paga só 1 Mirky Wood Bats, custo 4, toda vez que uma criatura é sacrificada Não, toda vez que você cria ou sacrifica uma token Cada opente perde um de vida Muito sinérgico esse deck também Toda vez que você cria ou sacrifica, né Então você pode, às vezes, estar dando 2 de dano todo turno em todos os oponentes Com esse cara na mesa O Butter Burburn Keeper, custo 4,3,3, no começo é só End Tap Se você não criou uma food, você cria uma food Eu acho que esse cara é ok também, não acho que o power level dele é muito grande Mas ele é muito bom quando, às vezes, você acaba não tendo acesso às suas foods Ter mais um acesso é muito bom General's End, custo 6,5,7 alcance Quando dentro do campo de batalha você cria uma food E ele tem o Forest Cycling, então você pode pagar 1, descartar ele E buscar uma floresta Bom também Eu adoro essas cartas que propõem alguma coisa Assim, no mid ou no late game, né Quando você já tem muita mana, você faz um bichão lá e tal Tem a sinergia da comida Mas se você tá com esse bicho na mão, você abre na mão de abertura De repente você equipou com 3 mana, mas você queria 4 Equipou com 2 e queria 3 Esse cara vira uma terceira mana pra você Uma quarta mana pra você Landroval Horizon Witness Testemunha do horizonte Custa 5,3,4, voar Toda vez que duas ou mais criaturas você controla, ataca o jogador A criatura ou o atacante, sem voar, ganha voar até o final turno Acho que isso é uma carta muito delimitado, tá É uma carta ok pra comando É uma carta muito ok pra pré-montado Não é uma carta ruim Mas é uma carta que eu acho que particularmente daria também pra ser substituída Rosicotton of South Lane Quando dentro do campo de batalha você cria um food, né Uma comida Toda vez que você cria uma token, você coloca o marcador mais e mais um numa criatura que não seja a Rose Muito boa essa carta pra esse deck É a Rose, tem flavor Nossa, sim Perfeito Frodo é um dos nossos comandantes, né? Junto com o Sam Ele tem vigilância 1 barra 3 Toda vez que você ataca, se você ganhou 3 ou mais de vida esse turno, o anel tenta você E aí, se o Frodo for o carregador do anel, né E o anel tentou você duas ou mais vezes nesse jogo Você compra uma carta muito bom Card advantage Comprar a carta é muito bom E o anel vai te tentar facilmente várias vezes nesse jogo E aqui, cara, a gente tem uma das cartinhas que eu acho que foi uma das mais faladas até agora Desde que ela foi licada Que é o Bilbo Birthday Celebrant Inclusive é uma carta que pode ser colocada como comandante nesse deck, né? Eu não sei se ela vai ser exatamente a carta alternativa Ele diz o seguinte É o custo 3, né? 2 barra 3 Uma branca, preta e verde Se você fosse ganhar vida, você ganha aquela quantidade mais 1 Você vai ganhar muita vida com muita comida aqui nesse deck E aí você paga 5, vira, exila ele Procura no seu grumório por qualquer número de criaturas e coloca no campo de batalha Mas só pode ativar se você tiver 101 ou mais de vida Se você tiver 101 ou mais de vida, você pode fazer isso E, gente, honestamente Num deck de ganhar vida igual esse aqui Que você ainda pode melhorar ele ainda mais nesse quesito Gente, essa carta é muito divertida E ela não é aquela carta tipo Nossa, olha que carta divertida Mas impossível de se ativar Não! Eu vejo que essa é uma carta muito divertida E que é possível de se ativar E vai ser muito legal, cara Aí a gente tem a dupla e Mary Pimpin, né? É... que também podem ser os comandantes Já que um é branco e verde O outro é verde e preto E eles são partners, né? 1 é 1 barra 4 Toda vez que um ou mais artefatos entrarem em campo de batalha sob seu controle Você grinha um soldado com lifelink, 1 barra 1 Só que só triga uma vez por turno Ruim, né? Mas ok E o Pimpin, você paga um Vira Cria um token de comida E Vira sacrifica 4 comidas Outras criaturas você controla 1 mais 3, mais 3 E ímpeto até o final do turno Só pode ficar como feitiço Cara, fortíssimo Fortíssimo, assim Muito bom Cara, a gente tem até agora 3 possibilidades de commander pra esse deck O que não é muito comum em decks de commander, tá? Tem o Sam e o Frodo Tem o... O Frodo... O... Mary e o Pimpin E tem o Bilbo, por enquanto Beleza? Sharshir, né? A carta da coleção Custa 2, 2, 2, vigilância Quando entra em campo de batalha Você pode sacrificar uma token E quando você faz isso Você exila É... Uma criatura que o Pimpin de Controla Até ela deixar o campo de batalha Não, também não tem um power level muito alto Essa carta Também é uma carta facilmente substituível Mas não é uma carta de todo ruim, tá? Não é uma carta ruim Até agora eu não vi uma carta ruim no deck Até agora Não vi uma carta ruim no deck Vi cartas que dá pra substituir Ruim eu não vi Eagles of the North Custa 6, 3, 3 Quando entra em campo de batalha Criaturas que você controla Mais 1, mais 0 Mais 1, mais 0 Iniciativa E tem o Plain Cycling É a mesma coisa lá Das outras cartas que eu falei Que eu... Mais ou menos nesse sentido, né? Aí agora começa a ficar ruim, né? Aí agora a gente tem que dar Os parabéns pro site da... Parabéns pro site da... Da... Star City Games Que é onde a gente tá vendo, né? É... Onde você começa a botar aqui embaixo Nas listas E você não consegue ver mais as cartas Ao invés disso aqui Acompanhar você, né? Mas tudo bem Banquete... É... Banquete... Cara, essa carta aqui é absurda Custo X verde branco 0, 0 Afinidade por comida Atropelar Ela entra em campo de batalha Com duas vezes X marcadores mais 1, mais 1 Ou seja Se você tiver três comidas na mesa Você vai pagar dois E essa carta vai entrar 6, 6 Você entendeu? Você tem noção? Tem noção? Do poder dessa carta nesse deck? 6, 6 atropelar por duas manas E você pode pagar dois Sacrificar uma comida Ele ganha indestrutível Essa carta é surreal É surreal Nesse deck ela é surreal Farmer Cotton Também é a mesma coisa Custo X Uma verde e uma branca Ele entra em campo de batalha Você cria X O... O... Halflings brancos, né? E X Food Tokens Também é uma carta Muito, muito, muito boa Mas se você fazer esse Seguindo do outro Absurda Absurda Muito boa, muito boa É... Fisting Hobbit Custo 2, 2, 2 Devorar comida 3 Quando ela entra em campo de batalha Você pode sacrificar Qualquer número de comida Essa criatura Entra no campo de batalha Com três marcadores Mais 1, mais 1 Pra cada vez Que você sacrificou uma comida E ele não pode ser bloqueado, né? Por criaturas com um poder menor Do que o dele Porra! Se você entra com esse bicho De repente um bicho, sei lá É... É... 10 barra 10 Tá ligado? Sacrifica três comidas E você bota nove marcadores Ninguém bloqueia ele Ninguém bloqueia ele Meu Deus Beleza, beleza Caraca, o deck é absurdo Ele faz tudo, né? Golunzada Golunzada Vem nesse deck É o custo 2, o barra 1 Skulk Não pode ser bloqueada Por criaturas com um poder maior Então só pode ser bloqueada Por criaturas com um poder 0 ou 1 No começo da sua endstep Cada oponente que recebeu Dano de combate Nesse jogo Por uma criatura chamada Gollum Obsessed Stalker Ou seja, esse cara É... Perde vida Igual a quantidade de vida Que você ganhou Então se você conseguir Fazer esse cara cedo no jogo E atacar seus oponentes Com ele E depois deixar ele quietinho Sem morrer na mesa No final do turno Pra cada quantidade de vida Que você ganhou Os seus oponentes Vão perder aquela quantidade Existem outras cartas Que provavelmente tem algumas Inclusive no deck Que fazem meio que a mesma coisa Né? Fazem meio que a mesma coisa Que ele É... De outras formas também Mas a gente tem que lembrar Que assim É um deck Senhor dos Anéis E ele é o Gollum Então tirar esse carinha Desse deck Pra botar qualquer outra coisa Mesmo que seja melhor É uma falta de caráter De consideração Com o flavor Tá? É isso Brincadeira da parte Né? Temos a Iguai Rir Né? Custo 6-5-5 voar Toda vez que ela ataca A criatura alvo atacante Ganha voar Até o final do turno No começo de cada endstep Se você ganhou 3 ou mais de vida Nesse turno Você cria Um pássaro 3-3 Então basicamente Você estoura uma comida Cria um pássaro 3-3 No final do turno E aí o pássaro tem voar E toda vez que essa criatura ataca É... A criatura alvo atacante Ganha voar Até o final do turno Então você vai dando voar Pros outros bichos É... Tem muita sinergia com o deck Tem a questão de ser mais Uma criatura lendária Importante ali, né? Pra história e tal Legal Lembrando que Os pássaros salvam lá No final da história Do filme Enfim Dos livros Salvam o Frodo e o Sam Então faz muito sentido A gente ter esses pássaros Nesse... Nesse deck E não é uma carta ruim não É uma carta bem legal Assim, bem legal Não é um power heavy absurdo Nossa Tem outras cartas muito melhores Nesse deck Mas é uma carta legal Lobelia Defensora do saco Defensora do fim do saco Brincadeira, brincadeira, brincadeira Lobelia Defender of Bag End Custo 3,22 Quando ela entra em campo de batalha Você olha a carta do topo De cada oponente E exila aquelas cartas Viradas pra baixo Ou seja, os oponentes Não sabem o que você exilou Você vira Sacrifica o artefato Opa, comida é um artefato É... Até o final do turno Você pode jogar uma carta exilada com ela Sem pagar o custo de mana Ou cada oponente perde 2 vidas E você ganha 2 vidas Essa carta é absurda Nesse deck Ela é absurda Família Absurda E é uma carta boa Pra vários outros tipos de deck Também Ela é uma carta boa Pra vários outros tipos de deck Também Deck de Life Drain Né Ela é bem boa Eu gostei muito da Lobelia Muito, 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 muito Passando pra frente Temos o pôneizinho Motivado, né Custo 5,33 Atropelar e ímpeto Pô Custo 5,33 Atropelar e ímpeto Toda vez que ele ataca As criaturas atacantes Ganham mais 1, mais 1 Até o final do turno Se uma comida entrou em campo de batalha Sob seu controle nesse turno Você desvira aquelas criaturas E elas ganham mais 2, mais 2 Adicional Então basicamente você tem um bicho Você basicamente tem um bicho Custo 5, tá Que você pode fazer Se você entrou com comida Você pode bater com geral Geral ganha mais 3, mais 3 Tá E... E... Vigilância, tá ligado Nossa, moleque Esse bicho é uma máquina Caraca, esse deck vai ser muito porradeiro, mané Na moral Esse deck vai ser muito... Caraca, mano Mano Eu... Ó Eu vou ser muito honesto pra vocês Eu tô muito curioso pra ver as outras listas Porque eu tô achando essa lista Até agora uma lista muito fora da curva Muito fora da curva Eu tô muito ansioso pra testar esse deck Muito ansioso pra jogar com esse deck Pra mim Possivelmente Eu nem cheguei na metade das cartas E pra mim, possivelmente Um dos melhores decks de comanda Que eu já vi na minha vida Prémontados Repetion's Ghast Custo 3, 2, 2 ameaçar Toda vez que uma ou mais criaturas você controla Causarem danos de combate ao jogador Você cria uma comida Toda vez que você sacrifica uma comida Você bota mais ou mais um nela E quando ela deixa o campo de batalha O oponente alvo perde vida igual ao seu poder Cara, surreal 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 Apenas Apenas surreal Muito bom Muito bom Muito bom É... Ué, eu pulei Price e Pig Eu pulei o Price e Pig Não Price e Pig Custo 2,03 Vira de ser uma mana de qualquer cor Então já temos aí Três ramps Pelo menos no deck Uma Birds Um Gilded Goose Que são curva 1 E o Price e Pig curva 2 Né, 0,3 Quando ele... Toda vez que você ganha vida Coloca aquela quantidade de laço Marcador de laço nele E aí, se tiver três ou mais marcadores de laço Você remove É... Aqueles marcadores E desvira ele Então basicamente, cara É... Você vai... Vai... Vai virar ele Se você tiver o Sam na mesa Que custa um só Vira ele Sacrifica Ganha vida Né, bota o marcador de laço Se vou... Terceira vez que ele... Terceiro marcador de laço Retira os marcadores Desvira ele Eu achei interessante Não achei uma máquina, tá? Não achei uma máquina, sim Tem uma sinergia legal Mas eu achei interessante Interessante The Gaffer É... Esse aqui é... Esse aqui é muito bom Esse aqui é muito bom Custo 3, 2, 3 No começo de cada end step Se você ganhou três ou mais de vida Compre uma carta Então, pô Dane-se É... Seu turno aí Tô pagando dois aqui Sacrificando Ganha três de vida Final do seu turno Eu compro uma carta Beleza Tudo do doutor ponente Tô pagando dois aqui Sacrificando Ganhei três de vida Compre uma carta Beleza Gente É muito bom Muito bom Muito bom Muito bom nesse deck Muito bom nesse deck E por último aqui O Treebeard Gratio's Host Né? Agora é... É... O... O... O Barbarvore, né? Que na coleção Ele veio como Fangorn Agora no... No... No comando Nesse deck Ele vem como Treebeard Eu não entendi muito isso Eu não entendi muito isso Essa escolha Essa... Essa diferença Mas... Se vocês entenderam Manda aí no chat da Twitch Deixa nos comentários aí Porque eu não entendi Custo 4,05 Atropelar e Ward 2 Pra dar alvo nele Tem que pagar dois É... Toda vez que ele Entra em campo de batalha Não... Quando ele entra em campo de batalha Você cria duas comidas E toda vez que você ganha vida Você coloca aquela quantidade De marcador mais um mais um Nele Não, não No Halfling Ou no Trifolk alvo No Halfling Ou no Trifolk alvo Cara Assim Trinta e três criaturas Trinta e três criaturas Dessas trinta e três criaturas Eu vou dizer assim É... É... Forçando muita barra Eu trocaria umas cinco Trocaria mais cinco Pra colocar Outras coisas De Power Level maior É... Talvez alguma coisa Que falte no deck A gente vai dar uma olhada Nas mágicas agora Mas assim De trinta e três criaturas Você ter cinco Que não são horríveis Que você só trocaria Pra melhorar o deck Cara, é absurdo É absurdo São... Cara Isso não é comum Isso não é comum Em Commander pré-montado São trinta e três criaturas Trinta e três criaturas Que a grande maioria É muito boa Muitos reprints legais Muitas cartas novas Muito legais Assim Honestamente, cara Cara Faltam as mágicas ainda Eu vou ver as lendes depois Mas faltam as mágicas ainda Aindas Espada em Arados Remoção de costume maravilhosa Só o Ring Basicão, né Sempre vem Night's Whisper É pra você comprar duas cartas E perder dois de vida Não tem nenhuma sinergia com o deck É uma card de vantagem Basicão Dá pra se trocar também Normalmente eu gosto De trocar esse tipo de carta Que você compra uma vez só É... Well of Lost Dreams Custo quatro Artefato Toda vez que você ganha vida Você pode pagar X Onde X é igual É... Ou menor Do que a coisa de vida Que você ganhou E aí você compra X cartas Muito bom pra esse deck Far Seek Rampezinho de custo 2 Muito bom Mortify É... Destrói criatura do terreno Remoção Bom Harmonizar Paga 4 Compra 3 cartas Boa É uma carta muito boa Quando você joga com decks Que é difícil de comprar Esse deck não é difícil de comprar Pô... Você tá jogando de branco, preto e verde Mano Dá pra você pegar uma coisa melhor Mas... Basicão Ok De coisa ok Pra pré-montado Né Sanguine Blood Toda vez que você ganha vida O Open de Alvo Perde aquela quantidade de vida Tem... Tem... Tem combo com isso aí Família Não vou dizer nada não Eles podiam ter trazido O... A outra peça de combo Que custa caro Que custa mais caro Mas é esse daí Que ia ficar surreal de caro Cultivar Né Ótimo Rampizinho de custo 3 É... Go for the throat Custo 2 Destrói uma criatura Não artefato alvo Ok Também uma remoção pontual Ok Tem coisa melhor Se você quiser melhorar o deck Pristine Talismã Cara Muito bom nesse deck Custo 3 Vira adiciona uma mana em colô Né Um ramp de custo 3 Eu gosto mais de ramp de custo 2 Mas esse faz todo sentido Toda vez que você vira ela Você ganha um de vida Faz todo sentido Ganhar vida nesse... Nesse... Nesse deck Trade Impulse Uma carta que... Que foi printada recentemente Aí no deck do Mishra, né Custo 4 Você pode pagar ou descartar Uma carta e ganhar 4 de vida Esse deck quer muito isso Pagar um... Pagar um vira Pagar um de vida E criar um gold Isso não é relevante Eu acho Nesse deck Pelo que eu vi Pagar um vira Sacrifica uma criatura Devolve artefato Do seu cemitério Pra sua mão Não vi ainda muito artefato Vale a pena fazer isso E pagar um sacrifica um artefato E compra uma carta Então O... O... O pagar um descarta uma carta E ganha de vida E pagar um sacrifica um artefato E compra uma carta Vão ser as habilidades Mais ativadas Do Trade Impulse Nesse deck É basicamente Ele tá vindo por custo 4 Com 4 habilidades Que na verdade Você vai usar 2 Ainda assim Não é ruim, tá É... Lanterna Cromática Porra Maravilhosa, né Pra decks de 3 cores 4, 5 cores A lanterna é ótima Não tem ainda um... 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 Ainda não apareceu O artefato de custo 2 De ramp, né Tem ramps de custo 2 Mas... É... Em forma de feitiço Criatura É... Crypton Curation Exile todas as criaturas De um cemitério E você ganha 3 de vida Pra cada criatura exilada Cara É... É uma carta legal Assim Eu não costumo ver muito Essa carta em decks, tá É... Mas eu sinto que ela tá aqui Por dois grandes motivos, tá Primeiro Você ganha vida Esse deck quer ganhar vida Então faz todo sentido Segundo Isso aqui provavelmente Vem pra atacar o deck do Sauron A gente não viu ainda Assim que tiver É... A lista desse deck Vai ter análise aqui no canal Vocês podem ver aí depois Mas isso aqui é pra atacar O deck do Sauron Que vai ser um deck É... Extremamente Cheio de cartas Pra voltar Bicho do cemitério Pro campo de batalha Então isso aqui É uma boa resposta pra isso Então gosto E cara Isso aqui é surreal, tá Isso aqui galera É surreal Surreal Toxic Deludge Uma carta que a gente tá pedindo Há anos Há anos Pra ser Reprintada E eles só reprintam ela Em coleçãozinha Mal caráter, né Coleçãozinha safada A carta A carta não cai de preço Essa carta ao mesmo tempo Que ela vai elevar Muito o preço desse deck Ela também Esse deck também vai ajudar Ela a cair um pouco De preço, tá E o que eu mais espero É que a gente não tenha Problema de Quantidade De decks Cara Eu espero que tenha Muito decks Dessa coleção No mercado Assim Eu realmente espero Que não tenha problema Porque esse cara Isso vai ficar Vai me deixar muito tiltado Porque, cara Se a gente tiver Muita quantidade Desse deck No mercado, cara Quantidade de cartas boas Que estão vindo nesse deck Que vão ficar baratas Ou não tão caras Pelo menos, né É muito bom É muito bom Sério Surreal Surreal Command Sphere É basicão Custo 3 Vira adicionar uma manana Do seu comandante Sacrifica Compre uma carta Sylvan Offering X e uma verde Você escolhe o oponente Você ganha Você e aquele oponente Criam Um 3Folk X barra X Né E você escolhe o oponente Também Pode ser o mesmo Ou outro E você e aquele jogador Criam X Um barra um elfos Cara Eu não sei se eu gosto Dessa carta Assim Nesse deck Tá ligado Eu entendo Eu entendo Que essa carta aqui É uma carta que Seguida de outras cartas Desse deck Ela pode ser muito boa Mas assim Eu acho que ela não tem Uma sinergia muito grande Com o deck todo Sabe Ah Se eu fizer essa carta Depois fizer um Great Oak Dando mais dois Mais dois Pra todo mundo Né Se eu fizer essa carta E depois fizer o Pocotó lá Que eu der O bichinho que Dá mais um Mais um Ou mais dois Mais dois Beleza Mas não é uma carta Que vai tipo assim É aquele famoso Assim Tem a sinergia com o Tolkien Também Com o Tolkien Né Tolkien Mas é aquele famoso Assim A Wizard Monta os decks Mas ela vai sempre Tem a ideia principal A secundária A terciária A quaternária E por aí vai Um milhão de ideias Entendeu Enfim Enfim Não é uma carta Que me ofende Você pode não tirar Do deck Mas é uma carta Que talvez eu pensaria Em outra carta No lugar Feldemite Custa 5 Destrói todas as criaturas Com poder maior Do que o poder Da criatura Alvo Alvo É uma global Ela não é assim Ela não é um Tfers Protection Tá ligado Tudo bem Ela não tem o valor Do Tfers Protection Óbvio Tô exagerando muito Mas vocês entendem Que tipo assim Ela não tem que ser tipo 5, 6, 7 vezes Mais cara Do que o Mortify Vocês concordam Comigo Não precisa ser 5, 6, 7 vezes Mais cara Do que o Mortify Eu acho que o Mortify Deve ter o que? Um real Menos E a anguísta Ele lança Cai um pouquinho E depois sempre volta Pra 15, 20 Ou mais reais Sabe? Enfim Fumigate Uma global Que você ganha de vida Pra cada criatura Destruída Dessa forma Eu sempre sou a favor Eu sempre falo Eu sempre sou a favor De ter Pelo menos Uma ou duas globais Mesmo que seu deck Seja deck de criatura Porque você sempre vai tomar Uma global E alguém sempre vai conseguir Repor a mesa Antes de você E aí você dá aquela global E repõe a sua mesa De volta depois Entendeu? Gosto Call for unity Custo 5 Essa carta aqui Eu conheço Mas cara Nunca vi ela Nenhum deck No começo Eu sou instep Sem uma permanente Que você controlava Deixou o campo de batalha Você coloca o marcador De unidade nela As criaturas Você controla Ganha mais e mais Ok Aí Essa carta aqui Deixa o Sylvan Sylvan Offering Muito mais potente Porque aí Você vai dar Vamos supor Você deu 5 elfos 1 barra 1 Pro seu oponente Só que seus elfos Estão 5 barra 5 Você vai Vai fazer muita revolta Nesse deck Por causa do Das Das comidas Dusk 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 down Destrói Todas as criaturas Com poder 3 Ou mais E depois Você devolve Cartas Com poder Todas as criaturas Com poder 2 Ou menos Do seu cemitério Para o campo de batalha Você só pode Conjurar Essa segunda mágica Se ela tiver No seu cemitério Muito boa Para esse deck Também Down of hope Down of hope Custa 2 Toda vez que você ganha vida Você pode pagar 2 E compra uma carta E aí paga 4 Cria um soldado Com lifelink Enfim Lifelink Ganha vida Tem sinergia com deck Beleza Paga 2 Compre uma carta Beleza É um draw É uma forma de dar draw Cinete arcano É aquela pedra de mana De custo 2 Que estava faltando E está vindo agora Assim como Solring e cinete arcano Estão vindo em todos os decks De commander E para mim faz sentido Reviver o condado Custo 2 Devolve a permanente alvo Do seu cemitério Para sua mão E cria um food token Ok Permanente alvo Beleza Beleza Tomou a remoção Devolveu Assemble the Entmute Que é tipo Enfim Reunir o Entebate Algo assim Entebate é uma palavra Que eu amo Custo 4 Encantamento As criaturas que você controlou Tem alcance E você sacrifica O Assemble the Entmute E cria 3 Three Folks X barra X virados Onde X É o cuidado de vida Que você ganhou esse turno E aí você coloca O marcador de alcance Em cada um deles É bom essa carta Assim É boa É boa É boa Não sei Assim Não acho maravilhosa Mas eu acho Acho ela boa É Field Tested Frying Pan Essa carta aqui é absurda Assim Custo 3 É um equipamento Quando ela entra em campo de batalha Você cria uma comida E um E um Hobbit Eu vou falar Hobbit É um É um Como é que é o que eles falam É pequenino né Pô pequenino é muito feio Desculpa Halfling é legal Pequenino é muito feio Então eu vou chamar de Hobbit E você cria um Hobbit E um barra um É E aí você anexa O Field Tested Frying Pan Nesse token né A criatura equipada ganha Toda vez que você ganha vida Essa criatura ganha mais Simples até o final do turno Onde X é a quantidade de vida Que você ganhou Então tipo Cara Ela é pra esse deck Ela é muito animal Porque você vai Ela vai entrar em campo Você vai criar um bicho Né Anexado a ela Você vai criar um token E aí se você não Não tivesse lá Com um monte de mana Pra botar isso em outro bicho Sacrificar token No próximo turno Você vai ter um bicho Um barra um Que pode Pode Em potencial Ser um bicho 4x4 Pelo menos Entendeu Gostei muito Hiflain Rope É Custo 2 Não pode ser sacrificada Paga 1 Vira Procura seu grimório Pra um terreno básico E coloca o campo de batalha Virado Embaralha O The player Ah O jogador A sua direita Ganha o controle dela Pô legal Legal Paga 2 Vira Compra uma carta O jogador A sua direita Ganha o controle dela Cara Que carta sensacional Mano Que carta Sensacional Né Nossa velho Muito legal Muito legal Não pode ser sacrificada É maravilhosa Né Se os oponentes Vão ganhar controle dela Então não podem Sacrificar ela E alguém sempre vai Buscar o que quer Cara Eu vou pagar 1 Pra rampar E aí vai Joga pra direita E aí Tu quer rampar Ou quer comprar Pô Vou pagar 2 Pra comprar Beleza Joga pra direita Uma hora Você vai voltar Pra tu Tá ligado Pô Muito boa Essa carta Muito boa E temos aqui Por último Of Herbs And Steward Rabbit O único encantamento Saga Dessa Desse deck Custo 3 No primeiro capítulo Você coloca o marcador Mais um Mais um E até uma criatura Alvo que você controla E cria uma token de food Legal Ok Honesto No 2 Você compra uma carta E cria uma food Legal também Recorrendo né As foods E no 3 Você cria um hobbit branco 1 barra 1 Pra cada food Que você controla É isso Olha só Vamos lá Finalizando aqui É uma carta ok também Tá Também não acho fantástica Não é uma carta fantástica Mas é uma carta bem ok Nesse deck Ela é bem boa 38 terrenos Caraca É Vamos lá Gente Esse deck tem Muita sinergia Com ganhar vida Tá Então assim Dá pra entender Que o plano de jogo Principal desse deck É ganhar vida Pra ativar habilidades De outras fontes Que você tem E um segundo caminho Que esse deck Claramente tá Adotando É um caminho de tokens Tá É um caminho de tokens Então assim Esse deck cara Ele já tá Redondinho assim Novamente Vendo essa lista Pra mim é um dos melhores Prémontados que eu já vi Em toda a minha vida Em toda a minha vida É um dos melhores Prémontados Com relação a Qualidade E com relação a Flavor Tá bem redondinho Dá pra mudar Dá pra melhorar Sim Dá pra mudar Dá pra melhorar esse deck É Não Na minha visão Não é um deck Que me parece assim Ah não Eu vou mudar Algumas cartas aqui E vou deixar esse deck Extremamente roubado Não sei se dá pra fazer isso Tá Deixar esse deck Extremamente roubado Mas eu acho Que dá pra melhorar Bastante esse deck Dá pra pensar Em algumas coisas Cara Esse deck ganha Muita vida Então dá pra pensar Em bastante coisa Ah tem a caixa d'água Pra dar 50 de dano Em alguém Tem aquele bicho lá O Felidax Se você tiver mais de 40 de vida Sei lá Você ganha o jogo Tem várias coisas Que você pode pensar De maldade Pra melhorar esse deck Mas assim É um deck Cara Eu jogaria muitos e muitos jogos Com esse deck Antes de pensar E modificar ele Tá O deck tem Tem remoção Pontual Tem remoção Global Tem sinergia Cara Tem muito bicho Bota muita token Cara Eu adorei Adorei esse deck Pra mim Cara Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou meter o louco aqui Calma aí Ó O deck tem Brushland Que é a Penland Né Branca Branca e verde O deck Tem oito florestas Quatro planícias E quatro plântanos Pouco terreno básico Pouco terreno básico Pra um deck pré-montado Ele tem um Ghost Quarter Que destrói terreno Destrói terreno alvo O controlador procura Pra um terreno básico Olha isso Hate de terreno Main deck Tá Ele vai ter o Murmuring Bosque O Bosque Murmurante Né Ele adiciona uma mana verde Né Mas quando Ele entra em campo de batalha Você pode revelar Uma Trifolk Da sua mão Senão ele entra em virado Né Trifolk É o Ent Né E aí ele vira Adiciona uma mana branca Ou preta Mas causa um de dano a você Então é uma carta bem boa Que faz outras Outras manas O Pomar Erótico Né Vai Vai gerar mana Igual a qualquer terreno Que seus oponentes possam produzir É Sun Petal Grove É a que gera Verde e branco Grey Pelt Refuge É a que vai entrar Virada Verde e branco E Ganha a vida Command Tower Adiciona uma mana De qualquer condição Comandante Isolated Chapel Branca e preta É Woodland Cemetery É a preta e verde Passagem de Ladino Paga 4 Vira criatura alvo Não pode ser bloqueada Sand Step Citadel Que tem as 3 cores do deck Scored Barrens Acho que é a que descarta Não É branca e preta Que entra na virada É Canopy Vista Também é verde e branca Né Verde e branca Pode entrar na virada Ou não Fortify verde e branca Ash Barrens É a que você descarta Pra buscar um terreno básico Ou adicionar uma mana Incolor Passagem Ancestral Né Dos ancestrais Entra virada E toda vez que você conjura Uma criatura Que compartilha Um tipo de criatura Que seu comandante Se dá Vidência 1 É Eu tô tentando ver Se tem alguma coisa nova Né Beleza É terreno normal De Acro Blossom Também é o preto e verde Access Tunnel É Pagar 3 criatura Com poder 3 ou menos Não pode ser bloqueada Ó É um É um Passagem de ladinho Um pouco mais barata Entre aspas E por último O Shire Terrace Terraço Do condado Aí Adicionar uma mana Incolor O pagão Sacrifica Procura Por um terreno básico E coloca o campo de batalha Virado É Obviamente Que a base de mana Não vai ter terrenos Absurdos Porém Essa base de mana Está muito Redondinha Muito redondinha Dá pra melhorar muito Se você gastar um bom dinheiro Se você não quiser Gastar um dinheiro Com essa base de mana Você não precisa De verdade Cara São pouquíssimos Terrenos básicos Que tem Gente Eu acho que pela primeira vez Pela primeira vez Na vida Eu vou dar Um 10 Pra um pré-montado É isso Eu quero saber A nota de vocês Eu quero honestamente Saber a nota de vocês Quem está assistindo pelo Youtube Deixe nos comentários Quem está assistindo pela Twitch Deixe nos comentários aí também Deixe no chat Pela primeira vez Na minha vida Desde que eu comecei A produzir conteúdo de Magic Desde que eu comecei A acompanhar a Magic Esse é um deck Nota 10 Ele tem Power level legal Ele é divertido Tem sinergia Cara Tem ótimos reprints Cara Surreal assim Surreal Surreal Aves do paraíso É É É É Lanterna cromática Toxic The Ludge Cara É Anguístia de Unmaking Cara Esse E as cartas novas São surreais também São muito boas Muito boas Não acho que ele está trazendo Uma proposta Não acho que ele está trazendo Uma proposta Né De cartas muito boas Para o Commander Como um todo Né Isso eu realmente não acho Que nesse deck Tem muita carta Tipo assim Nossa Essa carta aqui Vai ser Stepple de Commander Vou tirar desse deck aqui Jogar qualquer Commander Dessa cor Que ela vai ser muito boa Não acho que ele tenha Essa proposta Mas independente disso Cara De tudo que eu Já vi até hoje De deck de Magic Pensando no Pensando na No flavor Pensando Cara No No Na Na possibilidade De coisas Desse deck Cara A minha nota Para esse deck É Nota 10 É o melhor precom E assim O problema é de ver Esse deck Primeiro do que os outros Né É que Tipo assim A expectativa Para os outros Vai ser muito Desbalanceada Né Os outros decks Não vão atender Essa expectativa Com certeza Assim Se os outros decks Atenderem A expectativa Desse deck Vai me surpreender muito Eu não estou esperando Que os outros decks Sejam tão bons Quanto esse E agora eu quero saber A opinião de vocês Aí Deixa no chat Se você curtiu esse vídeo Dá um likezão Se você discorda de alguma coisa Comenta aí Para a gente discutir Se inscreve no canal E Espere Aguarda aí Que vai ter mais vídeos Vamos ter a análise Dos outros decks De commander Também Vamos ter unboxing Desses decks Vamos ter gameplay Desses decks Tudo isso Nos próximos dias Próximas semanas Então não deixa de se inscrever No canal Beleza? Vou ficando por aqui Um grande beijo No seu coração E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo